Oi pessoal, hoje eu vim aqui trazer uma dica pra vocês aqui no WhatsApp, que é como criar o seu avatar, né, agora saiu aí há pouco tempo no WhatsApp, uma nova atualização na qual permite você criar o seu avatar lá, fazer o seu avatar igualzinho você, igual já tinha no Instagram, agora tem aqui no WhatsApp. Bom, você tá vendo aí do lado que tá mostrando aí o iPhone e aqui o Android. Bom, é porque eu vou mostrar como é que você vai fazer isso tanto no Android e tanto no iOS. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se o seu WhatsApp tá atualizado na última versão, se ele já tá com esse recurso pra quem usa o WhatsApp da Play Store, né, então verifica aí se ele tá atualizado, se já tá aparecendo esse recurso. Se caso não esteja atualizado e ainda não tenha esse recurso do avatar pra você, você pode estar usando o WhatsApp Mod, né, o WhatsApp Modificado, que tem vários outros recursos além desse novo recurso do avatar. Então vamos lá, eu no caso aqui vou estar utilizando o WhatsApp Modificado, que ele é bem parecido com o WhatsApp da Play Store. Então se você tá com o WhatsApp da Play Store, você vai fazer do mesmo jeitinho que eu vou fazer aqui porque não muda nada. Então aqui, eu vou entrar no meu aqui, olha, ele é um modificado. Se o seu da Play Store não tem esse recurso e você quer utilizar esse recurso, você pode baixar esse mesmo que eu tô utilizando aqui no Android. O link pra você baixar vai estar aí na descrição, então você entra no site, desce até o final, lá vai estar escrito Download, é só você clicar no link em azul e aí então é só você fazer o download. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Então como eu falei, esse aqui é o modificado, mas se você tá com o WhatsApp da Play Store, o passo a passo é o mesmo. E aí também do outro lado, né, no iOS, vai seguindo os mesmos passos que eu tô mostrando. Então aqui dentro do WhatsApp, você vai clicar ali, olha, nos três pontinhos, vai na opção Configurações. E aqui então, olha, vai ter a opção Avatar. Então é só você clicar nessa opção e aqui então você vai clicar em Criar Avatar. Você vai esperar carregar, ele vai estar carregando aí. Agora que ele carregou, ele vai te trazer pra essa tela, então você vai aqui clicar em Começar. Então aqui agora você vai escolher qual é o seu tom de pele, o tom aí mais próximo do seu tom de pele. Eu vou escolher um aqui pra mim. Então eu vou escolher, olha, esse tom aqui. Eu acho que eu não sou esse tom, mas eu não achei nenhum que eu me identifico, então vou deixar nesse mesmo. Você vai clicar em Avançar e aqui então ele já vai te dar uma prévia aqui do Avatar. Você clicando nesse íconezinho que eu circulei, ele vai abrir aí e vai mostrar você, ó. Então se você clicar, ele vai abrir a sua câmera e vai tá mostrando você. E você pode comparar e ver no seu rosto e ver no Avatar. Então aí você vai deixar conforme você quer. E aqui, olha, vai ter os tipos de cabelo. Você pode escolher o que você acha mais parecido com o seu. Então eu vou escolher um aqui também e já volto. Olha, eu vou colocar esse aqui. Esse aqui é o mesmo que eu usei no iPhone, deve ter aparecido aí pra vocês. No iPhone eu já tinha criado um. Então aqui, olha, eu vou aqui agora clicar nessa opção. Eu posso escolher a cor do cabelo. É só clicar nessa opçãozinha aqui, ó. Aí você pode escolher a cor. Eu vou escolher o preto mesmo. Aqui agora eu vou clicar nessa roupinha. E aqui então eu vou escolher qual é a roupa que eu quero. Então aqui tem várias roupas de estilos diferentes. Então você escolhe a que você quiser pra você. Eu vou escolher uma aqui também. Pro meu avatar eu escolhi essa roupinha. Mas tem várias roupas aqui que você pode olhar e ver qual que você acha melhor pro seu avatar. Aqui agora, ó, clicando nesse corpo, aqui você pode escolher qual é a forma que você acha que fica melhor aí no seu corpo. Então, ó, tem várias aqui. Eu vou deixar nesse aqui tá mesmo. Aqui você arrastando, aqui você vai escolher o formato do olho. Eu não vou mexer nisso aqui. Clicando aqui agora você pode escolher a cor do seu olho. Eu também não vou mexer. Aqui, ó, vou colocar nessa aqui, ó, no castanho. E aqui você pode colocar uma maquiagem, se você quiser. Aqui agora arrastando, continua arrastando pro lado. Aqui você pode escolher o jeito que você quer. Colocar aqui a sua sobrancelha. Eu vou deixar nesse mesmo que já tá. Aqui você também tem a opção de alterar a cor. Colocar outra cor como sobrancelha. Eu vou deixar nesse preto aqui. Aqui, olha, se você quiser colocar essa opção aqui também, olha, então eu não vou colocar. Arrastando aqui agora, você pode selecionar o tipo de nariz que você quer pro seu avatar. Eu também não vou mexer aqui. E aqui, caso você queira, você pode colocar um pince. Então, é também opcional. Aqui, continuando arrastando aqui, vai ter o formato da boca. E também você pode escolher colocar cor na sua boca, né? Uma cor diferente, ficar como se fosse um batom aí. Dependendo da cor que você escolher. Eu também não vou mexer. Na verdade, eu vou. Eu vou colocar esse aqui, ó. E aqui, ainda assim, arrastando pro lado. Aqui você vai escolher o formato do rosto. Eu não vou mexer aqui. Eu não gostei muito ali dos formatos que tinham. Aqui também tem a mandíbula. Tem umas opções que tem aqui que pode não ter no iPhone, tá bom? Pode não ter no iOS. Mas são poucas coisas. Aqui a gente continua arrastando. Aqui você pode colocar traços faciais. Aqui, ó, linhas de expressão. Eu também não vou colocar essas coisas. Bigode ou barba. Ali você pode escolher a cor que você quer. E aqui a gente tem, olha, brincos ou pierces. Então, você pode escolher a que você quer. Aqui também tem aparelhos auditivos. Aqui você também pode escolher a cor do aparelho, caso você tenha selecionado. Óculos também tem. Aqui a gente tá mais nos acessórios, né? Ali também você pode escolher a cor. Acessórios pra cabeça. E aqui, por último, você pode colocar a cor do acessório da cabeça, se você quiser. Se você tiver colocado algum acessório. Bom, depois que você já personalizou o seu avatar, é só clicar ali em concluído. Concluir. E você vai clicar em salvar alterações. Ele vai carregar. Você vai clicar em avançar. E aqui ele já vai te mostrar como é que ficou. Então, ó, você vai clicar em ver figurinhas. Você pode selecionar ali aquela opção. E aqui, então, ele vai te mostrar as suas figurinhas. Ela vai mostrar tudo aqui. No meu caso aqui não tá carregando, mas enfim. Olha, aqui você pode clicar em criar foto do perfil. Então, aí você consegue colocar o seu avatar como foto de perfil. Aqui você escolhe a cor do fundo, né? O plano de fundo. E qual figurinha você quer ali na sua foto. E depois é só clicar ali, ó. Que vai tá salvando. Eu não vou salvar porque eu não quero. Então, agora que você já fez aí o seu avatar, você já pode voltar. E aqui, ó. Quando você entrar dentro da conversa. E ali nas suas figurinhas. Vai ter aqui, olha. Esse símbolozinho que é do avatar. E aqui vai tá todas as suas... Os seus stickers, né? As suas figurinhas. E a gente vai ter, então, olha, figurinhas de amor, feliz, triste, reações, né? Emoções. Vários estilos diferentes. Tem também ali, ó. Estilo de vida. Então, tem muita opção de sticker aqui. De figurinha. Quando você finalizar o seu avatar. Então, aí você pode mandar pro contato que você quiser. E ele, dependente de ter ou não esse recurso no WhatsApp dele. A sua figurinha, né? O seu avatar vai aparecer pra outra pessoa. Pessoal, fez esse vídeo. Qualquer dúvida, não esquece de comentar. Comenta aí também do que você achou dessa nova atualização do WhatsApp. Que trouxe os avatares aqui pro WhatsApp. Bom, foi esse o vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí. Não esquece de deixar o like se eu te ajudei. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita pra se inscrever. E ativar o sininho. Porque aí, sempre que eu postar vídeo novo. Você vai receber a notificação. E aí, sempre que eu goste de ver o Sentido. E aí, sempre que eu postar vídeo novo.